Você deve conhecer diversos tipos de punições, de detenção à prisão. E você até pode ter ouvido falar sobre alguns castigos barbáricos utilizados ao longo da história, como enforcar, queimar e apedrejar. Por mais pavoroso que possam ser, os seres humanos sempre inventam formas mais depravadas e terríveis de punir os supostos infratores, de todos queimando a bife de inseto. Essas são algumas das piores punições da história da humanidade. Ensecamento Romano Você alguma vez teve que ficar em um lugar apertado com uma pessoa que você não gosta? Talvez dividir o elevador com aquele colega de serviço chato? Bom, poderia ser bem pior, porque aquele colega poderia ser uma cobra venenosa, cheia de raiva. O antigo poena culei, ou punição do saco, consistia em colocar a vítima em um grande saco de lona. A essa altura, um cão, um gato, um macaco, um galo e uma cobra também poderiam ser colocados no saco, antes dele ser atirado no rio. A ideia do poena culei era que o saco enchesse lentamente de água, fazendo os assustados e agressivos animais atacarem uns aos outros, enquanto a vítima infeliz ficava presa no meio de tudo isso. Os animais que eram colocados no saco variavam bastante para cada punição. Afinal, para que eles perdiçaram um macaco em bom estado, se você pode usar um galo extra? Essa punição horrenda era o método mais utilizado contra aqueles acusados de parricídio, que é o crime de matar um dos pais. Eu não sei exatamente por que matar o seu pai ou sua mãe tem a ver com ficar preso dentro de um saco com animais furiosos. Não me parece uma punição particularmente irônica ou apropriada. Talvez só faça sentido se você for um romano da antiguidade. Bom, de qualquer forma, essa punição barbárica caiu em desuso no século III Anno Domini, em Roma, só para ser reinstaurado pelo imperador Justiniano 200 anos depois, quando continuou a ser utilizado por mais 400 anos. Isso redefine o significado de saco cheio. Se alguém te oferece um passeio de barco pela Pérsia Antiga, é provável que você iria pensar em uma relaxante e agradável viagem pelo rio Karum, comendo tâmaras deliciosas. Mas, na verdade, você estaria diante de uma das experiências mais nojentas imagináveis. Concebido no século V a.C., o escafismo, também conhecido como o barco, era uma punição que começava de um jeito doce, literalmente. A vítima era alimentada com grandes quantidades de mel, leite e nata. As coisas ficavam bem mais desconfortáveis depois disso, no entanto. Se a vítima tivesse sorte, ela seria amarrada em um barco. Em outros casos, a vítima era posta em um barco, e outro barco era colocado de ponta cabeça em cima dela, de modo que os braços, pernas e a cabeça ficassem para fora. O barco era então empurrado para dentro de um rio ou pântano. É aí que as coisas começavam a ficar bem nojentas. A mistura grudenta de leite e mel normalmente fazia as vítimas vomitarem, ou, ahn, terem uma forte diarreia. Além de ser nojento e causar desidratação, a grande concentração de açúcares nos dejetos da vítima rapidamente começava a atrair insetos. Nos dias que se seguiam, a vítima morria de fome, enquanto o seu corpo era consumido dentro do barco por moscas, larvas e outras criaturas horrendas do pântano. Se você tivesse feito algo particularmente ruim, o barco poderia ser puxado de volta para a praia, para você ser realimentado à força com mais leite e mel, para que o processo pudesse se estender por uma quantidade bem maior de tempo. Plutarco, o escriba grego, registrou um caso onde um soldado persa, que havia matado uma mulher nobre, sobreviveu 17 dias ao escafismo, antes de sucumbir à sua punição. Cara, e eu achando que ficar de castigo depois da aula era ruim. Ratos Ao longo da história da humanidade, onde quer que um grande número de pessoas se aglomerasse, um grande número de ratos seguia, morando em nossas casas sem ter que pagar ninguém e se alimentando de nosso delicioso lixo. Então, nada mais justo do que colocá-los para trabalhar. Em tempos atuais, os ratos são na maioria das vezes empregados em testes e pesquisas científicas. Mas se nós voltarmos algumas centenas de anos, essas pequenas pestes eram usadas para causar muita dor. No século XVII, os holandeses colocavam um rato sobre o abdômen do prisioneiro, e em seguida prendiam o rato com a panela, ou gaiola. A panela era então aquecida, e o rato desesperado para escapar começava a... cavar através da pele do prisioneiro. É claro que esse não era o único método em que os humanos utilizavam ratos para machucar os outros. Porque de todos os lugares horríveis que você poderia estar, na Inglaterra medieval, a Torre de Londres, com certeza, era o pior. A infame e macabra prisão usava um sistema especial de calabouços de ratos. Que me arrepia dizer isso. Não eram usados para prender ratinhos criminosos. A água do rio Tâmisa, que corria próximo à torre, frequentemente subia de nível com as chuvas, e varria os ratos da cidade para dentro do calabouço, onde eles assustavam e até mordiscavam os prisioneiros acorrentados. Mais ou menos nessa mesma época, na Alemanha, os ratos eram deixados com fome, e então colocados em gaiolas, que eram presas ao pescoço da vítima. Aposto que você consegue imaginar o que um amontoado de ratos famintos faria em seguida. Caramba, isso é realmente brutal. Mas entre ser comido vivo por ratos e ser comido vivo por insetos, qual você acha que seria a pior punição? Para ratos, aperte o botão de se inscrever. E para insetos, clique no botão de curtir. E aí, tudo pronto? Maravilha! E agora, para a próxima história de terror. Pinga Pinga Vamos dar uma pausa nas formas de tortura física, e vamos falar um pouco de tortura psicológica. E não, não estou falando em assistir a nova temporada dos Simpsons. A tortura chinesa com água é uma forma de punição e interrogatório que envolvia imobilizar os braços e as pernas de uma pessoa e colocar um balde cheio de água sobre sua cabeça. O balde tinha um buraquinho, do tamanho de um furo de alfinete no fundo, que gotejava água na vítima em intervalos regulares. A vítima normalmente era posicionada de forma que as gotas acertassem em sua testa, que junto com as pontas dos dedos, é uma das áreas mais sensíveis do corpo. Enquanto a princípio pode não parecer tão ruim, isso poderia durar semanas. À medida que a tortura progride, ela se torna mais e mais enlouquecedora, deixando a vítima incapaz de pensar ou se concentrar em qualquer outra coisa, que não seja o gotejamento constante. Os pensamentos ficam incoerentes, os outros sentidos começam a desvanecer, até que tudo o que resta é a ritmada sensação de... gotinhas pingando. Em alguns casos, eles diziam para a vítima que a água continha veneno, que iria deteriorar a mente, aumentando o sentimento de ansiedade e paranoia. Para dizer a verdade, pode ser que os chineses estejam recebendo crédito indevido como os pioneiros no uso dessa punição, porque ela foi documentada pela primeira vez na Itália. No final do século XV, Hipólito de Marcella escreveu que a punição foi inspirada pela forma natural que a água corrói as pedras com o tempo. Acredita-se que a expressão chinesa foi adicionada apenas para adicionar um ar exótico e misterioso. É como o equivalente medieval da Smart Water. Mas desde então, o método vem sendo utilizado ao redor do mundo, da Guerra Civil Norte-Americana, a Inquisição Espanhola do século XVI, que também usava o consumo forçado de água como punição. Bom, pelo menos eles não tinham água com gás ainda. Luz Branca Nossa próxima punição é conhecida como Tortura Branca, ou algumas vezes Terror Branco, que é precisamente como o dono do rodízio de comida chinesa na minha cidade me chama. Ah, para entender o Terror Branco, no entanto, precisamos entender primeiro o confinamento na solitária. A solitária é uma forma de punição frequentemente utilizada atualmente contra prisioneiros, que consiste em confiná-los em pequenas celas, privadas de qualquer atividade ou contato humano. Nos Estados Unidos, o confinamento na solitária é usado para repreender comportamentos graves, como incitar brigas, mas também por coisas pequenas, como ter rolos de papel higiênico extra na cela. A maioria das celas solitárias tem apenas 1,80m por 2,70m, menor do que um carro popular. E saiba que esse confinamento pode durar dias, semanas ou meses, causando estresse extremo e danos psicológicos. Como os humanos são naturalmente animais sociais, nosso cérebro costuma inventar estímulos falsos quando ele está em privação. Confinamentos em solitária muito extensos costumam causar alucinações, paranoias, depressão, pesadelos, dissociação do corpo e até dores físicas e náuseas. Um interno que ficou confinado na solitária por 23 dias relatou o seguinte, Uma noite eu ouvi alguém gritando, parecia distante, até que eu percebi que quem estava gritando era eu. Por mais que seja difícil imaginar, existe uma versão ainda mais extrema do confinamento na solitária, o terror branco. A vítima é colocada dentro de uma sala extremamente branca e muito brilhante. Tudo que tem na sala é branco e não reflexivo, da cama à privada e até as roupas da vítima. Luzes intensas são posicionadas para eliminar o máximo de sombras possível, fazendo com que a vítima se sinta como se estivesse presa dentro de um vazio branco. Nem mesmo as refeições estão livres da brancura desconcertante, já que elas consistem apenas em arroz branco, servido em um prato branco, que é silenciosamente passado por uma portinhola na porta branca. Essas refeições acontecem em horários aleatórios, então a vítima é incapaz até mesmo de estimar quanto tempo passou desde que ela foi confinada. Dentro da cela branca, é impossível dizer se passaram-se dias ou semanas desde a última interação humana. Ah, e o silêncio. Também é outra parte terrível dessa punição. A única forma do prisioneiro se comunicar com os guardas é passando uma folha de papel branco por debaixo da porta. Mas mesmo assim, os guardas são instruídos a usar sapatos acolchoados, que não produzem nenhum som ao andar pelo lado de fora. Os efeitos da sala branca são a total e avassaladora privação de qualquer coisa que não seja a sua própria mente, que vai deteriorar bem rápido. Apenas 15 minutos na sala branca podem causar sentimentos de paranoia e anedonia, que é a incapacidade de sentir felicidade. A tortura branca foi supostamente inventada pela CIA nos anos 70, para ser utilizada contra Vietcongues. Mas o terror branco ainda é usado hoje em dia no Irã, onde um dos detentos disse, Depois de três dias, eu queria palavras, qualquer coisa, um xingamento, até um interrogatório. Levando em conta que eu não consigo ficar nem cinco minutos sem olhar meu telefone, me assusta só de pensar o quão rápido eu ficaria louco nesse lugar. Punição de dar pena Se você já assistiu a alguns desenhos mais antigos, já deve ter visto a técnica de cobrir alguém com alcatrão e penas. Essa punição antiquada consistia em encharcar a vítima em alcatrão quente e, em seguida, despejar um saco de penas em cima, fazendo a pessoa ficar parecendo um frango gigante. Essa punição obscura foi utilizada a partir do século XII pelos capitães do mar para castigar ladrões da marinha britânica. Séculos depois, em 1760, a técnica foi redescoberta por colonos norte-americanos e se tornou uma espécie de justiça popular, normalmente usada contra pessoas que simplesmente fizessem algo considerado ofensivo à sociedade. Mas ao contrário da maioria das punições que mostramos aqui, o objetivo dessa punição não era tirar a vida da pessoa, e sim machucá-la e humilhá-la. Normalmente, o alcatrão de pinho era usado por conta de seu ponto de derretimento relativamente baixo, cerca de 54 graus Celsius. Por isso, ele fica maleável e pegajoso, muito antes que fique mortalmente quente, embora ainda quente o bastante para causar queimaduras e bolhas. Essas bolhas ainda tinham uma chance de serem infectadas, causando problemas mais sérios em longo prazo, mas também serviam como um indicador de que a pessoa havia sido castigada, mesmo depois das penas terem sido removidas. A punição geralmente era executada em um fórum público, antes da vítima ter que desfilar pelas ruas da cidade, sendo ridicularizada pelos espectadores. O objetivo dessa punição era descredibilizar, humilhar e causar dor. E embora a prática tenha saído de moda com a imposição de punições oficiais pelo Estado, acontece que acabar com a justiça popular não é tão fácil assim. Nos Estados Unidos, há relatos de homens que se recusaram a servir na Primeira Guerra, que foram cobertos de alcatrão e penas nas ruas. Essa punição barbárica foi utilizada até na Irlanda em 2007, quando um traficante de substâncias ilícitas foi amarrado a um poste, e então coberto de alcatrão e penas por justiceiros locais. Acho bom você não mexer com esses caras. Eu não quero andar por aí parecendo a minha sogra. Um elefante nunca esquece Sabe, eu realmente me sinto mal pelos elefantes. Quer dizer, tudo o que eles realmente querem fazer é relaxar e brincar na água. Mas por conta de sua grande e estranha aparência, os humanos vêm usando eles para um monte de coisas, desde atração de circo, armas de guerra e até para execuções. A mais famosa e bem conhecida forma de execução com elefantes vem da Índia medieval, e era conhecida como Guangahal. Guangahal levando em conta que um elefante asiático geralmente pesa uns 4 mil quilos, o mesmo que nove pianos de cauda, não é difícil imaginar como eles eram usados para tirar vidas. Guangahal envolvia posicionar a cabeça da vítima em um bloco de madeira, enquanto um elefante era trazido lentamente até ela, antes de esmagar os miolos da pessoa com seus pés enormes. E Guangahal não era uma prática incomum. Na verdade, era a punição preferida para crimes que iam de roubo à evasão de impostos. Acho que é por isso que Guangahal era o pesadelo dos viajantes medievais que iam até a Índia. No entanto, execuções paquidérmicas, na verdade, remontam à era clássica. Elas eram usadas na Roma Antiga, no Cártago e na Macedônia. Em um episódio, após a morte de Alexandre o Grande, o regente da Macedônia, Pérdicas, sentenciou dúzias de insurgentes a um grande pisoteamento. E por mais que esse método de esmagamento fosse bem eficiente e devastador, também havia outras opções. Formas mais criativas de punição por paquidermes ao redor do mundo, incluíam o método tailandês, em que os elefantes arremessavam suas vítimas como bonecas de pano com suas poderosas trombas. Enquanto no Sri Lanka, elas eram apenas destroçadas pelas grandes presas de marfim. O viajante marroquino Ibn Battuta escreveu sobre uma execução por Gungahal, em que os elefantes tinham objetos afiados presos em seus pés e trombas para auxiliar na execução. O que pra mim parece um pouco de exagero, de verdade. Churrasco do Inferno Se você já teve que usar o transporte público em um dia quente, acho que você vai entender como é nossa próxima punição. Um rei chamado Phalares governou a Sicília entre 565 e 550 a.C., aproximadamente. E era famoso por suas tendências bem cruéis, e potencialmente até mesmo canibalista. A história conta que ele queria criar um novo e nauseante dispositivo de tortura. E pra isso ele contratou o único cara na cidade mais zoado da cabeça do que ele próprio. Um inventor chamado Perlus, que criou o touro de bronze. Como o nome sugere, o dispositivo era uma estátua de um grande touro de bronze, mais oco no interior. A vítima era colocada dentro da estátua escura e apertada, antes que uma fogueira fosse acesa debaixo dela. A estátua aquecia lentamente, e a vítima era cozinhada viva lá dentro. Agora, se isso não for o bastante pra você perceber que Perlus era um grandíssimo sádico, eu tenho que adicionar o fato de que as narinas do touro eram conectadas com o interior da estátua. Ou seja, conforme as vítimas agonizavam, seus gritos iriam reverberar pra fora da estátua, imitando o som de um touro raivoso. Até mesmo Falares, o infame rei tirano e cruel, deu uma olhada no touro de bronze e disse Ah, cara, acho que isso é bem zoado, irmão. E como punição por ter feito basicamente o que foi mandado, Falares prendeu Perlus dentro de sua própria criação, e acendeu uma fogueira embaixo. Depois de dar boas risadas, Perlus foi liberado, aparentemente assegurando que tudo não passou de uma brincadeira inofensiva. Mas depois, Falares mudou de ideia mais uma vez, e então ordenou que Perlus fosse atirado de um penhasco. Mas que pessoa indecisa! Ah, e de acordo com alguns registros, Falares acabou sendo queimado vivo, precisamente no mesmo touro de bronze que ele havia encomendado, durante uma rebelião. Caramba, então que sirva de lição para todos que estão assistindo. Se você criar uma forma de execução muito perversa, não se surpreenda se ela se voltar contra você. Cozido de gente As coisas continuam quentes por aqui, porque agora vamos falar sobre ser fervido vivo. É isso mesmo. Desde que foi descoberto que era possível ferver as coisas, pra que elas ficassem mais macias, tiranos terríveis têm feito o mesmo com as pessoas. O primeiro registro de fervura mortal é do Imperador Nero, na Roma Antiga, onde as vítimas eram principalmente os cristãos. Em 1531, o rei Henry VIII da Inglaterra assinou uma lei que punia o crime de envenenamento com a prática da fervura. Isso porque era provável que o rei Henry tivesse medo extremo de que isso acontecesse com ele. E olha só pra esse cara, acho que ele gostava muito de comer. Pouco depois da morte de Henry, o rei Edward VI baniu essa prática. Ele entendia que a era medieval estava acabando, e que era preciso se livrar dessas práticas absurdas. Mas o quão absurdo era isso? Bom, pode-se dizer que a pessoa morria de fora para dentro, começando pelos membros. Isso porque os braços e pernas são as partes mais expostas do corpo, e contém milhares de terminações nervosas. Então a dor começava nos dedos das mãos e dos pés, e começava a ir para dentro. Depois disso, a pele, os músculos e a gordura começavam a amolecer, e liquefazer com o calor, fundindo com as roupas. O calor começava a ferver os órgãos internos, enquanto derretia a pele por fora. Era provável que a vítima também ficasse cega bem rápido, e ficasse se debatendo no escuro. Se a pessoa fosse mergulhada em uma água que já estava fervendo, o cérebro podia ferver dentro do crânio bem rapidamente, o que era estranhamente piedoso. Mas se você é colocado em um líquido que está lentamente sendo aquecido, seu corpo vai tentar se ajustar à temperatura, o que torna as coisas realmente demoradas, fazendo com que a morte seja bem lenta e agonizante. Dependendo da experiência do carrasco sobre o assunto, a experiência poderia durar minutos ou até horas, com a vítima consciente a maior parte do tempo. É, talvez isso faça você sentir um pouco mais de simpatia pelas lagostas no tanque do restaurante. Mas ainda bem que essa punição não é mais usada em nenhum lugar do mundo. Mas algumas pessoas ainda morrem por acidente por fervor nos dias de hoje, em fontes de águas termais ou em acidentes nos esgotos. Só pra você não achar que isso ficou enterrado no passado. Ah, fala sério. Cavalo de pau Aqui vai um fato que pode ser um pouco reconfortante. Acontece que muitos dos objetos de tortura assustadores da Idade Média são falsos. Museus dos Anestos e trapaceiros começaram a criar geringonças absurdas no século XVIII, que rapidamente povoaram a imaginação do público. Isso significa que objetos dignos de pesadelos como a donzela de ferro e a pera da agonia na verdade eram mais enfeites do que objetos efetivos de tortura. E aí, se acalmou agora? Que bom, porque o próximo objeto é terrível e muito real. Eu lhe apresento o cavalo de madeira, também conhecido como cavalo holandês ou burro espanhol. Se os nomes internacionais já não foram uma dica, o cavalo de madeira era um dispositivo de punição muito popular em toda a Europa medieval. O aparelho consiste de uma viga de madeira quadrada, sustentada por várias pernas de suporte. Uma das quinas da viga fica pra cima, e a vítima desafortunada era forçada a montar nessa viga. As quinas desconfortáveis se entranhavam na virilha e nas laterais das pernas das vítimas. E em alguns casos, pesos eram amarrados à vítima, puxando ela ainda mais para baixo. As quinas de madeira podiam ser bem afiadas, mas isso não fazia muita diferença, já que as vítimas eram forçadas a montar no cavalo por horas ou até dias seguidos. Embora o cavalo de madeira não fosse letal, ele causava uma dor excruciante e restringia o fluxo de sangue pelas pernas, o que poderia alejar a vítima. E pra adicionar um fator humilhante, alguns cavalos de madeira tinham cabeças e rabos falsos, e eram longos o suficiente pra comportar várias pessoas ao mesmo tempo. O berço de Judas era uma versão pouco mais pessoal do dispositivo, que consistia em um único espeto montado sobre um cavalete. Meu traseiro tá doendo só de pensar nisso. No entanto, por mais grotesco e não civilizado que fosse, o cavalo de madeira ainda foi usado durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. O próprio George Washington dizia que era uma forma excelente de arrancar informações dos prisioneiros. Bom, acho que depois que eu terminar esse vídeo, eu vou precisar de um hipogloss e de um psicólogo. Dor de cabeça A nossa próxima história é sobre iconoclastia. E não, essa não é uma banda de metal feita pelos ícones das faras de trabalho. Iconoclastia é a destruição de ídolos, textos e monumentos religiosos, e que mais ou menos no ano 720 varreu o Império Bizantino. Acreditava-se que o segundo mandamento bíblico proibia expressamente a adoração de imagens ídolos. E essa ideologia persiste em certo grau até hoje, no judaísmo e no islamismo, que são duas das três religiões abrahâmicas. Naquela época, no entanto, nem todo bom cristão temente a Deus concordava com a iconoclastia. Acontece que vários cristãos do século IX gostavam de suas pinturas religiosas, ídolos e textos. Os irmãos Teófanes e Teodoro eram anti-iconoclastas, que não tinham medo de botar a boca no trombone. E eles eram tão corajosos que até marcaram uma audiência com o Imperador Leão V por volta dos anos 810, pedindo gentilmente que ele não se metesse em assuntos eclesiásticos. Por incrível que pareça, ele reagiu muito bem para o Imperador Evangélico e sentenciou os irmãos para o exílio em uma pequena ilha. Quando Leão foi assassinado em 820 e os irmãos reconquistaram sua liberdade, não demorou muito para que ele se colocasse em diante de um novo imperador, Teófilo, que era com certeza menos clemente do que Leão. Teófilo sujeitou os irmãos a dois dias de tortura, enquanto um poema de 12 linhas, insultando a dupla, foi gravado em suas cabeças, usando agulhas quentes. Eu vou colocar uma tradução livre desse poema na tela para você ver. Mas cara... Na escola eu já era chamado de cabeção, só que esses caras deviam ter cabeças ainda maiores. Para caber tudo isso, nenhum dos irmãos aceitou a iconoclastia e Teodoro acabou morrendo na prisão. Teófales, no entanto, foi exilado e acabou virando um bispo quando a veneração a ícones deixou de ser um crime. Por seus esforços, ambos os irmãos foram canonizados, se tornando os santos Teófanes e Teodoro, os assinalados. O mais irônico é que suas imagens agora são celebradas como arte religiosa, depois de todos esses séculos. Eu imagino o que eles achariam disso. Bom, acho que a resposta está em suas testas. Apagão total Se você for como eu, há uma boa chance de você já ter tentado entrar em forma, só para desistir e voltar para o sofá depois de um agachamento. Exercícios já são um saco, pior ainda se você tiver que fazê-los por horas, na escuridão total. Mas essa é a ideia por trás da Caixa do Apagão, Blackout Box. Esse método de punição e interrogatório foi utilizado pela CIA durante a Guerra ao Terror, embora o ex-executivo da CIA, Buzzy Krongard, e mesmo o ex-presidente Obama, tenham admitido que os Estados Unidos cometeram torturas. Alguns ainda preferem o termo interrogatório avançado. A Caixa do Apagão é uma caixa grande o suficiente para caber um ser humano agachado dentro. Você lembra do quão horrível e desumano o confinamento na solitária era? Então, a Caixa do Apagão é simplesmente a versão mais terrível de se conceber, prendendo uma pessoa em um espaço absurdamente escuro e apertado. E para aumentar ainda mais o estresse, o som agudo e estridente de crianças chorando às vezes é tocado dentro da caixa. Em 2015, uma jornalista da BBC passou por uma demonstração de uma caixa de apagão. Só que em menos de 15 minutos, ela implorou para que tirassem ela de lá. Só que pessoas menos afortunadas foram forçadas a ficar dentro dessa caixa, que tem menos de 55 centímetros de largura por 75 de altura e profundidade, o que é menor do que algumas casinhas de cachorro. Desenhos assombrosos ilustram a tortura. Alguns prisioneiros tiveram que passar até 250 horas na caixa. Isso é mais do que 10 dias. Em uma situação particularmente perversa, os carrascos descobriram que a vítima tinha pavor de insetos. Então, eles jogaram baratas vivas dentro da caixa do apagão enquanto ele estava lá dentro, deixando que elas percorressem o seu corpo por horas. Eu achei que nunca diria isso, mas de repente ser fervido vivo não parece mais tão ruim assim. É, acho que é isso. As piores formas de se punir as pessoas já inventadas pela humanidade. E aí, qual delas você achou a pior? E você gostaria de aprender sobre outros métodos? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!